O Inter era só cashback. O Inter é cashback e pontos, ou seja, o mercado está ganhando força e dando a possibilidade para o cliente escolher o que ele quer. Você quer cashback ou quer pontos? Você escolhe, você decide. Se você conseguiu o Black do Inter, como eu, você foi lá no Black Week, no Inter Week, fez a jogada que eu gostei para vocês, R$4.000,00, pegou o cartão. Você não tem unidade. Seu investimento ali vai cair na sua conta. Não tem unidade. Quem pegou pelo Inter do Gourmet R$350,00 ou agora R$450,00 e não usa os restaurantes, não participa da jogada de restaurante, compra um prato e ganha outro, esses R$350,00 ou R$450,00 é anuidade. E o que você precisa fazer para entender direitinho é o quê? Colocar na ponta do lápis o quanto que você vai gastar. Ah, eu gasto no cartão Black do Inter R$2.000,00 por mês. R$2.000,00 por mês, você vai transformar ele a um Black, cada R$5,00, vale... é isso? O Black do Inter... cadê aqui que eu... cadê? O Black do Inter a cada R$2,50,00 vale um ponto. Então, você vai pegar lá, divide por R$2,50,00 e vai achar a quantidade de pontos que vai ganhar. Vai esperar uma promoção bonificada e transferir. Se você ver que não tem muito sentido para você isso, cashback, 1%. Se você pagar o Inter PES, 1,25. Nunca expiram. Vale a pena eu manter o Inter do Gourmet? Gente, é que eu falei para vocês. Eu, Leandro, eu, Leandro, eu quero que vocês entendam usando essa jogada minha, tá? Por exemplo, eu tenho Deus, eu tenho Cicobi Black Mermaid, Cicred Black, cartões ilimitados americanos, as salas VIPs todas, Delta, Platinum, Lounge Keep, Priory, Dragon Pass. Então, assim, não existe uma sala que eu não entro. Não existe essa possibilidade. Não tem nenhuma sala VIP que eu não consiga entrar. Para que eu quero pagar o plano do Inter do Gourmet? Para ter um Black com 6 acessos ao longo de quiso, eu já tenho cartão ilimitado. Então, não faz sentido para mim ter um cartão Black do Inter. Mas, por exemplo, para o Levy, o Levy não tem um ilimitado. O Levy precisa ter um cartão bom. Ele não tem nenhum. Então, o Inter é o melhor cartão dele. Deu para entender? Se você não tem um cartão que te dá acessos ilimitados, que tem uma pontuação boa, o Inter vai ser uma jogada legal. Por exemplo, você prefere ter um cartão igual o da Modal+, que te cobra 1.200 unidades, com 2 acessos no Dragon Pass. Com 1% de cashback, pode virar 1.5. No final do programa, vira 2. Ou você tem um cartão do Inter que não tem anuidade nenhuma, que te dá 1% de cashback e pode te dar até cada 5 reais, 2 pontos. Entende? Então, assim, é muito melhor você ter um cartão que não tem anuidade, que tem benefícios, que pontua, que traz para vocês o retorno financeiro, do que ter um cartão que você tem por ter, porque falam, por falácias, que ele é bom. Por exemplo, você jamais me viria a usar um cartão Black do Nubank, R$ 500 anuidade, um cartão que dá 1% de cashback, que para você ter o retorno financeiro dele, tem que ter o dinheiro parado na própria conta dele, sem mexer no dinheiro. E quando você faz uma viagem, o cartão, se você for para o Guarulhos, se for para o Campinas, se for para o Rio de Janeiro, se for para o Recife, se for para Brasília, o cartão não te ajuda em nada. E por que eu vou pagar R$ 500,00 para o Nubank? Se eu tenho condições de pagar R$ 500,00 para o Nubank, para ganhar uma porcaria de cashback, eu pago para o Inter, R$ 350,00, pego o Inter do Gourmet, compro um prato, ganho outro grátis, mato o plano Inter do Gourmet com 5 idas em restaurantes, você mata esses R$ 350,00. Se você for no restaurante 5 meses, comprar um prato e ganhar o outro, 5 vezes no restaurante, você mata o plano do Inter do Gourmet. Pontuação que está chegando aqui agora e cashback, além do marketplace deles que é melhor. Então, é uma escolha que você tem que fazer e a escolha tem que ser muito bem feita. Você vai usar o cartão fora do país, ele empata hoje praticamente com qualquer banco digital. Então, Nubank, Inter, C6 Bank, BTG, BMG, tudo é 4%, com exceção do PagBank que é 5%. O Pag é 5% spread. O Next é 4% também. O It é 4%. Então, você observa que ele está paro a paro com o mesmo nível com os outros bancos digitais. Só que aí tem uma coisinha que sai na frente. Que aí você entenderia que é o quê? Sala VIP, pontuação e os benefícios que o cartão te dá. Então, se você falar de benefício de bandeira Mastercard Black, o Nubank é igual ao Inter, que é igual ao C6 Bank. Se você falar de programa de fidelidade, o C6 Bank tem benefícios melhores. O C6 Bank tem vários programas que você pode transferir e transformar em cashback. Então, o Inter não está fazendo nada de novo. Nada de novo. Porém, o Inter está jogando agora o que o mercado está fazendo. O C6 Bank é cashback e pontos. O Nubank é só cashback. O BTG é pontos e cashback. O modalmais é só cashback. O Inter era só cashback. O Inter é cashback e pontos. Ou seja, o mercado está ganhando força e dando a possibilidade para o cliente escolher o que ele quer. Você quer cashback ou quer pontos. Você escolhe, você decide. E tem clientes, não vou falar que não tem, porque tem. Tem clientes que gostam de cashback. É errado? Não é errado. O que eu já falei várias vezes, tem pessoas que não sabem trabalhar com milhas, com pontos. Não quer fazer. Tem gente que não gosta disso. E eu já dei vários exemplos para vocês. Tem um tipo de amigos e advogados que só usavam o cartão e não estavam nem aí para os pontos. Perdia, perdia, perdia. Hoje não. Hoje os caras trocam os pontos. Hoje os caras fazem viagens, fazem venda de milhas. Os caras fazem o rodo com as milhas. Mas antes não. Então, existem pessoas que usam cashback e tem. De jeito algum. Cada um sabe qual é o gosto para si. E nós não estamos aqui colocando para a pessoa. Ah, não, porque o Leandro usa pontos. Tem que ser. Não, 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 não. Porque eu ganho cashback também. O cartão do Inter me dá cashback. Quando eu uso o cartão Black do Inter, eu ganho cashback. Eu vou falando que não quero cashback. Não, eu tenho cashback. Eu tenho o cartão visitante do Rappi. O cartão do Rappi é 1%. Eu não pago na unidade. Me dê de presente vitalício. Eu não vou querer o português de cashback do Rappi. O Trig, 1.3 cashback. Eu não quero. Eu acho que eu quero. Eu não estou bobo. Como quem tem, quer. Então, gente. O Inter, ele está fazendo uma jogada que é muito legal. E quando isso for liberado para todo mundo, vai ser fantástico. Porque eu sou fã de quê? De pontos. Nesse momento, eu uso cashback. Mas quando o Inter transformar em pontos e eu manter o Inter, eu vou ganhar pontos. Não quero cashback. Então, o Inter, justamente, o que está fazendo aqui agora é uma força ao mercado e fazendo com que o mercado, ele se cresça cada vez mais. Porque hoje, se você pegar os bancos digitais, BTG+, o BTG+, Black. Você pega lá o C6 Bank. Esses caras aí, eles dão a escolha para o cliente escolher. Você escolhe pontos ou cashback? Você escolhe isentar anuidade com pontos? Ou você escolhe ganhar pontos? Você escolhe isentar anuidade com investimentos? Ou por compras? Olha que legal. Então, o Inter, ele não tem essa força de falar, eu vou isentar com gasto. Porque o Inter não cobra anuidade. Então, isso já mata o primeiro ponto para o Inter. Aí, depois, vem o plano Inter do Gourmet ou o plano por investimento. Mas, de novo, quem não tem cartões bons e só tinha o Inter e sentia falta dos clientes do... Não é porque você já tem cartões bons que vai fazer do Inter. Não é isso. Se o cliente já é cliente do Inter, como eu, já ganha cashback naturalmente. E o Inter coloca agora pontos. Eu, Leandro, vou com pontos. Eu paro de querer ganhar cashback e me jogo para os pontos. E é a minha praia. Mas tem clientes que ele ganha cashback. Então, para esses clientes não vai mudar nada. Se o cara pagar 1.25 de... 0,25 a mais lá do Inter pass, é 1.25 no black. 0,50 no plástico vai para 0,75. E o gold de 0,25 vai para 0,50. Cara, infelizmente, os dois melhores bancos do Brasil digitais é o Inter e o C6B. Glorado digital, guardando-se no Trita, pegando-se no Acara Garret nela. Espelo de qualificado penal. ouroродista, a taxa de eminolio e arcotas no Y 2015. Obrigado.